Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vou fazer um olho com detalhes. Sou a Fátima, tudo bem com vocês? Bora desenhar! Eu peguei o lápis 6H pra marcar o espaço e fazer os primeiros traços do tamanho do olho e a íris, né? Fraquinho, fazer o expulso primeiro bem fraquinho, depois eu troco de lápis. Aí posso usar o 10B, o 12B, dependendo, o 6B também, dependendo do grau de... que eu quero onde que fique mais escuro, mais claro, né? Com mais sombra, com mais luz. Aí a gente vai mudando de lápis, conforme que a gente quer fazer o detalhe do olho. Esse olho é um olho mais pra desenho realista, né? E tem mais detalhes. E tem mais detalhes. E tem mais detalhes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.